Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre um criador e um simpatizante da criação. Beleza, rapaziada, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de uma gaiola de criação excelente e uma que não é tão boa assim. Bom, eu estou aqui com as duas gaiolas, ok? Essa daqui é uma das minhas gaiolas antigas de criação e essa daqui é uma nova que eu desenvolvi junto com o Mario que fez as gaiolas, ok? Bom, primeiramente a diferença visível. Essa daqui é escura, ok? Ela é de arame galvanizado que enferruja. Ok? Ela não abre as laterais e também não abre o fundo para ter uma melhor higienização. Essa daqui, ela é clara. E por que ela é clara? Porque dá para você ver o pássaro. Essa daqui já não dá tão bem, ok? Ela abre as duas laterais inteiras e também abre o fundo, ok? E qual é a medição delas? Essas gaiolas são padrões, ok? Essa daqui, ela tem 49, ok? 38 de altura e 23 de fundo, ok? Essa daqui já tem 52 de comprimento e 38 de altura e também 23 de fundo, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Essa daqui, com esse passador aqui, ó, desse jeito aqui, muitas das vezes eu perdi a gala. E por que eu perdi a gala? Muita gente vai falar assim, ah, não, meu passarinho já é treinado. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que estão começando agora, ou até mesmo o pássaro não é tão galador assim, ok? Bom, se você tiver as duas gaiolas iguais a essa, com esse passador aqui, com certeza você já perdeu o galo. Por quê? É isso que eu falo, a pessoa não pensou na hora de fazer a gaiola. Por quê? Porque ele não é um criador. Ele é apenas um simpatizante. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, peça, use a sua mente. A maioria das vezes o puleiro fica aqui na parte do meio da gaiola, ok? Está aqui, ó. E aí o que acontece? Se o passador está aqui, presta atenção. O macho está aqui e a filha está aqui. Se for gaiolas iguais a essa, ok? O macho, a filha, vai estar pedindo galar aqui, ok? O macho vai ter que subir para descer, para poder galar a filha. Por isso que muitas das vezes, em muitos vídeos meus aqui, eu colocava esse puleiro aqui. E aí o macho estava aqui, eu espantava ele, ele vinha para cá e já vinha o passador aberto. Ok? E qual é a diferença agora dessa gaiola aqui? Calma aqui para vocês verem, ó. Primeiramente, ela abre toda a lateral. Presta atenção, ok? Vou abrir também a outra lateral, ó. Para vocês verem na íntegra, ok? Ó. Beleza? E também vou abrir o fundo, para vocês darem uma olhada aqui, ó. Beleza? Ó. Tá aqui. Mas agora eu vou mostrar para vocês a gaiola. Como é que ficou, ó. Viu aí? É impossível o macho perder galo aqui, ó. Ó. Dos dois lados, ó. E também o fundo, né? Aqueles que gostam de colocar a gaiola, né? Em cima da cabeça. Aqui, ó. Beleza? E qual é a diferença agora, que eu falei que vocês podem fazer também como voador. Vocês podem comprar mais de uma gaiola dessa, que abre as duas laterais, e fazer o quê? Colocar uma do lado da outra. Eu vou fazer aqui para vocês ao vivo, né? Eu vou fazer aqui para vocês ao vivo, né? Vamos criar as duas ao vivo. Para vocês verem como que vai ficar. Ó. E vou pôr essa lateral aqui, ok? E vou pôr essa daqui. Beleza? Pronto. E aqui tem uma travinha, ó. Ok? Pronto. Virou uma gaiola de criação. Agora, vamos lá. Deixa eu tirar essa gaiola daqui. E agora, eu vou colocar essa daqui. Vamos lá. Claro, que aqui, você coloque um enforca-gato. E a gente está desenvolvendo uma prisioninha para poder, na hora de vocês juntarem as gaiolas, para fazer um voador, para não a gaiola deslizar, ok? Mas, por enquanto, tomem cuidado. Bom, vamos lá. Eu vou tirar aqui toda a lateral, ok? Dessa gaiola aqui. Ó. E vou tirar a lateral da gaiola da fêmea. Vamos lá? Vamos ver se deu certo? Deixa eu encostar aqui na parede. Ó. Vamos ver se deu certo? Vamos ver? Olha lá. E aí? É ou não é uma gaiola excelente para a reprodução ou até mesmo para a gala? Olha aí, ó. Ó. Viu aí? Ó. E é o que eu falei. Você pode colocar uma do lado da outra, até o infinito. Para fazer um voador de 3, 4, 5, 8, 10, 30 metros. Entendeu? Simples, ó. Aí, ó. Viu? É uma gaiola padrão. E depois você pode vir aqui, ó. Galou ou acabou a época de muda. Ó. Fechou aqui. Pronto. Vem aqui e fecha. Simples assim, ó. Aí, ó. Pronto. Virou de novo uma gaiola de reprodução. Beleza? Aí, ó. Ó. Tranquilo? Bom, eu vou deixar o meu telefone aqui na descrição, ok? E também eu vou deixar o preço dessas gaiolas. E eu estou vendo uma maneira de poder enviar para todo o Brasil, ok? Beleza? Forte abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.